Era um dos expoentes da geração de carnavalescos que revolucionou o desfile das escolas de samba. Começou no Salgueiro, antes de transformar uma pequena escola da Baixada Fluminense numa potência do carnaval. Estou falando da Beija-Flor de Nilópolis, onde ele levou o luxo para a avenida, conquistou títulos e ficou marcado pelas declarações polêmicas. O povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Ousado, polêmico e destemido. Ainda muito jovem, Joãozinho, 30, abandonou a vida pobre no Maranhão e se mudou para o Rio. Queria ser bailarino e do teatro municipal. Logo, logo, conquistou outro palco, o da avenida, o do carnaval das escolas de samba. Fazer um samba, gente, é um luxo. Um samba erredo é um luxo. Botar uma escola na avenida é um luxo, porque ali está uma verdadeira alma, grupo. Ali está a consciência de um povo. E foi assim que começou a estruturar o que ele chamava de ópera da rua. O Salgueiro ganhou os primeiros desfiles, em 74 e 75. Foi para a beija-flor e venceu mais três carnavais. Assim, foi campeão por cinco anos consecutivos. Na escola de Nelópolis, Joãozinho, 30, inaugurou o NU e arrebatou a Marquês de Sapcaí com muito luxo e muito lixo. Em 89, com o enredo, ratos e urubus, larguem a minha fantasia, mostrou famintos e mendigos. No figurino, trapos. E polemizou com a igreja. Queria mostrar o Cristo Redentor. A justiça proibiu e a imagem entrou na avenida coberta de preto. Acostumado a vitórias, precisou lutar contra uma isquemia em 96. Superou a doença e venceu mais um carnaval no ano seguinte, desta vez na Viradouro. E ainda inovou a cor preta na avenida. E a criatividade de Joãozinho nunca abandonou a avenida. Um enredo sobre a camisinha provocou mais uma polêmica. Cenas consideradas pornográficas pelo Ministério Público tiveram que ser cobertas mais uma vez. Insatisfeitos, os diretores da escola demitiram o carnavalesco. No mesmo ano, outro derrame. E ele não conseguiu terminar a preparação do carnaval da Vila Isabel. Mas, em 2006, abriu o desfile, mesmo estando numa cadeira de rodas. Eu jamais fico pré-ocupado, eu me ocupo logo. E Joãozinho 30 se ocupou a vida inteira com a sua genialidade. Transformou o carnaval carioca. Fez multidões se admirarem diante de sua arte. Joãozinho 30 entrou para a história. Hoje, amigos de muitos carnavais lembraram a importância dele. Se emocionaram e renderam homenagens. Quando Joãozinho 30 chegou a Nilópolis, em 1975, a escola de samba da Baixada Fluminense era pequena, sem títulos. A criatividade do carnavalesco fez a beija-flor voar mais alto. O João é um objeto de ouro. Aquilo que não se acaba. Por 14 anos, morou onde hoje vive Dona Marli. O João era uma pessoa excelente, muito boa, às vezes difícil de se lidar com ele. Pequeno no apelido, na altura, mas segundo os amigos, um gigante no barracão. Era tal de faz e desmancha, corta, recorta, que era para que saísse uma coisa bonita. Existe dois carnavales na minha maneira de ver. Antes e depois do João. Era perfeccionista, ensinava até a mulata a sambar. Se ele queria uma mão assim, e a gente fizesse assim, ele vinha e beliscava a gente. Os sonhos, os delírios de Joãozinho 30 ganhavam forma nos barracões e ganhavam fama e público aqui. O sambódromo foi o palco das ideias do carnavalesco. Nesta passarela, ele desfilou sua genialidade. O grande legado dele, o que ele vai deixar para a gente, é o carnaval de hoje. O carnaval de hoje, é exatamente tudo aquilo que ele criou. O Joãozinho era infatigável, sempre queria fazer mais alguma coisa, e cheio de energia e cheio de ideias. Na quadra da Beija-Flor hoje, não teve samba, não teve festa, só agradecimento. Eu sei lá o que eu podia falar. A única coisa que eu poderia falar para o João é que eu amava muito o João, como continuo amando. João, essa bandeira, que não é bandeira, é um símbolo de amor, de união, de força. De todos que estiveram com você aqui, todos que estão com você aqui, porque você nunca sairá dos nossos corações, nunca sairá dos nossos pensamentos. Joãozinho Trinta foi um gênio brasileiro autêntico. Fez do carnaval espetáculo. Transformou as escolas de samba, as fantasias, as alegorias, pôs as pessoas no alto de carros gigantescos. Seus desfiles cheios de luxo e originalidade criavam polêmicas, apontavam tendências e inspiraram gerações e gerações de carnavalescos. A reportagem é de Ednei Silvestre. Era com a elegância de um vencedor que João Clemente Jorge Trinta saudava o público na Marquês de Sapucaí. Maranhense de São Luís, filho de um mestre de obras e de uma operária. Chegou ao Rio de Janeiro num navio em 51. O adolescente pobre e sozinho logo realizou o primeiro sonho. Foi balarino no Teatro Municipal. Sou um apaixonado de plantar. Por tudo. Por pessoas, pela vida, pela natureza, por esse instante tão lindo que é a vida. Joãozinho ficou conhecido pela alegria contagiante, pela vontade de viver e de surpreender. O astronauta que sobrevoou a Sapucaí no desfile da Grande Rio em 2001 foi mais uma prova dessa inventividade. A paixão pelo carnaval carioca já existia. Mas a carreira de carnavalesco começou em 1963. Foi quando Joãozinho Trinta chegou ao Salgueiro, trazendo dos bastidores do teatro municipal a experiência na confecção de figurinos e cenários. Era o início de uma revolução no carnaval carioca. Como carnavalesco do Salgueiro, conquistou os campeonatos de 74 e 75. No ano seguinte, foi para a Beija-Flor de Milópolis. Ficou lá 17 anos. Fez da pequena escola da Baixada Fluminense uma das mais consagradas do Rio. Ali também fundou creches e cursos profissionalizantes. E foi na Beija-Flor que Joãozinho começou a transformar o desfile de carnaval numa espécie de ópera de rua. Um espetáculo, com cargos alegóricos, grandiosos e muito luxo nas fantasias. O povo gosta de luxo. Quem gosta de miséria é intelectual. Joãozinho levou o nu para a avenida. Pela Beija-Flor, ganhou cinco carnavais. O samba e o hereto é um luxo. Botar uma escola na avenida é um luxo, porque ali está a verdadeira alma, grupo. Ali está a consciência de um povo. Ali está o amor, está a garra. Tem muita coisa que é um luxo maior do que o luxo superficial de riquezas. Em 89, trouxe mais uma surpresa. E das grandes. Era o enredo Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia. O luxo deu lugar a trapos e mendigos. A justiça censurou e o Cristo Redentor apareceu com o pé de preto. Se um artista mexicano fez o Cristo Operário, se um francês fez o Cristo Redentor, acho que eu também tenho o direito de fazer o Cristo mendigo, desde que ele esteja... seja uma consciência de uma reclamação até. A escola perdeu o título por meio ponto. Joãozinho não desanimou. Eu jamais fico pré-ocupado. Eu me ocupo logo. Jamais eu tenho uma pretensão. Eu já tenho a tensão de fazer as coisas. E é isso que dá uma energia muito grande. Em 96, uma isquemia prejudicou a fala e afetou os movimentos de parte do corpo do carnavalesco. Mas a saúde debilitada não o impediu de enfrentar novos desafios. No ano seguinte, Joãozinho conquistou mais um título no grupo especial. Dessa vez, pela Vira Douro, com o enredo Trevas, Luz, a Explosão do Universo. Em 2004, ele se envolveu em mais uma polêmica. Mostrou na Sapucaí um enredo sobre a camisinha. Novamente, encobriu alegorias. Dessa vez, consideradas pornográficas pelo Ministério Público. A direção da Grande Rio não gostou. Joãozinho acabou demitido. Foi acolhido pela Unidos de Vila Isabel, onde não chegou a completar os preparativos para o carnaval de 2005. Em 2004, o Joãozinho, 30, se emocionou ao ser homenageado pela Acadêmicos da Rocinha. Mas um derrame no final daquele ano afastou o Joãozinho, 30, dos barracões. Em Brasília, encantava os colegas do Hospital de Reabilitação com sua alegria. E junto deles, em 2006, abriu o desfile da Vila Isabel. Já no fim da vida, ele brincava ao afirmar que tinha mais de 70 anos de folia. Dizia, nasci em novembro, portanto, fui concebido em fevereiro. Sou filho do carnaval. Me recorda toda uma vida de 70 anos dedicada ao trabalho, à arte, à cultura. A que eu dedico... Eu dedico... Minha vida em 70 anos ao Brasil. A doença não tirou a inspiração nem a criatividade de Joãozinho, 30. Nesta sala, onde fazia o que mais gostava, ele deixou pronta a sua mais recente e última criação. Poder presentear São Luís, o Maranhão, o Brasil e o mundo com esse grande projeto, indiscutivelmente, seria o apogeu. E com certeza ele iria encerrar o seu ciclo de vida e de criação muito feliz e satisfeito. Os desenhos inéditos feitos à mão revelam detalhes de uma celebração em forma de cortejo, contando a história de São Luís desde a fundação pelos franceses em 1612. Joãozinho preparou uma festa com carros alegóricos e esculturas gigantes, todos com a mesma grandiosidade que o tornou o mago do carnaval do Rio de Janeiro. Foi um cara muito importante nas escolas de samba, né? Então é uma pedra muito grande. Foi um grande homem, um grande carnavalesco, um grande amigo e que deixa um grande legado de artista no Brasil todo. O maranhense João Clemente Jorge, 30, foi um dos artistas mais importantes da história do carnaval brasileiro. Ele desembarcou no Rio de Janeiro aos 18 anos, sonhando em ser dançarino no palco do Teatro Municipal. Mas foi na Marquês de Sapucaí que Joãozinho mostrou toda a sua genialidade. Frustrada a tentativa de ser bailarino, Joãozinho conseguiu uma vaga de decorador dos luxuosos bailes de carnaval do Copacabana Palace. Logo começou a frequentar os barracões das escolas de samba. Em 74, estreou a frente do Salgueiro. Inovador, polêmico e atrevido, o carnavalesco trocou a escola vermelha e branca pela beija-flor dois anos depois. E de cara, deu vitória à escola de Nilópolis. Em 78, Joãozinho desfilava sua primeira polêmica. Usando o nu pela primeira vez na passarela do samba. Nos seus dez primeiros carnavais, conquistou nada menos que sete títulos. E mesmo quando não alcançava o primeiro lugar, Joãozinho era o centro das atenções. Foi assim, com o enredo Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, em 89. A beija-flor ficou em segundo lugar, mas foi aclamada como campeã. E Joãozinho fez mais uma vez história no carnaval brasileiro. Surpreendeu a avenida com passistas vestidos de mendigos. Criou uma imagem que entrou para a história da Marquês de Sapucaí. Censurado, ele cobriu a alegoria que representava o Cristo. A riqueza dos enredos criados pelo carnavalesco permaneceu na beija-flor por 17 anos. Em 92, Joãozinho decidiu deixar o carnaval para fazer um trabalho sem paetês ou purpurina. O projeto Flor do Amanhã. Uma creche formada por menores recolhidos das ruas do Rio de Janeiro. Durou pouco. Dois anos depois, ele estava de volta à avenida. Desta vez, na Viradouro. Foi ele quem deu à escola de Niterói o primeiro campeonato em 97. Um título conquistado com muito custo, já que um ano antes, Joãozinho sofreu uma isquemia e ficou com os movimentos do lado direito do corpo comprometidos. E foi mais uma vez histórico. Criou com a bateria da escola uma batida funk, até então inédita na avenida. O maior carnavalesco, gênio, visionário. São muitos os títulos que se encaixam na figura de Joãozinho 30. E a radiografia que fez do povo brasileiro vai ficar marcada na história do país. O povo gosta de luxo. Quem gosta de miséria é intelectual. Amigos lembraram a importância do carnavalesco para a maior festa popular do país. Quando Joãozinho 30 chegou a Nilópolis em 1970... Em duas notas de pesar, a presidente Dilma lamentou as mortes de Sérgio Brito e Joãozinho 30. Disse que o carnaval brasileiro fica mais triste sem o talento do carnavalesco. E se solidarizou com parentes, amigos e companheiros de profissão de Sérgio Brito. E disse que a morte do ator é uma perda enorme para a vida cultural brasileira. E para falar um pouco mais da importância de Joãozinho 30 para o carnaval carioca e para a cultura brasileira... O Jornal das Ideias convidou o jornalista e escritor Sérgio Cabral, que está aqui a meu lado. Boa noite, Cabral. Boa noite. Bom, nós aí então acompanhamos a morte de Joãozinho 30, né? Eu queria saber primeiro, começando... É um homem com uma força de trabalho impressionante, né? Mesmo com problemas de saúde, ele tocava a vida de uma maneira exemplar. Impressionante, impressionante. Ele estava com aquele lado direito paralisado, mas é como se não tivesse... Ele realmente amava a vida. Ele amava a alegria, amava o carnaval, amava o Brasil. Uma vez que eu estava com ele, eu e ele fomos a Cuiabá fazer palestra sobre carnaval. E depois nos ofereceram uma viagem ao Pantanal e tal. E na volta, o carro veio para a Transpantaneira, né? E quando o carro para, por causa de uma capivara com a família atravessando, as coisas que tem no Pantanal. Aí, numa dessas paradas, nós saímos do carro e resolvemos andar. Era um final de tarde maravilhoso, aquele som de pássaros. E estávamos lá eu, ele e minha mulher, a Magali. Então, estamos andando, e ele dá um pouco na frente. De repente, ele volta, né? Naquela... Aquele paraíso, né? Aí dá um berro. Viva o Brasil! Eu nunca vi uma manifestação de patriotismo tão sincera como aquele, né? Ele era assim. Então, ele... E assim era no carnaval. Ele queria fazer bonito, ele queria oferecer a beleza. E gostava de ser polêmico. Ele é realmente uma figura fantástica. No início da carreira, Joãozinho Trinta sofreu muitas críticas, né? As críticas de que gastava, de que fazia um carnaval caro, sofisticado, de luxo. Para um país que, na época, vivia um período da ditadura e vivia com dificuldade. É, mas era injusto esse tipo de crítica porque ele havia feito no Salgueiro... Bom, ele trabalhou no Salgueiro desde... Começou no Salgueiro, né? Décnica de 70. Décnica de 60. Ele foi e trabalhou com... Ele era um dos pupilos de Fernando Pamplona, Lino Rodrigues, como foram tantos... Inclusive, alguns que estão dando entrevistas, grandes caravaleiros, são daquela geração. E ele agora fez sozinho o heredo em 74 e 75. E foram heredos alpérrimos. Ele não tinha dinheiro. O Salgueiro estava em grande dificuldade. E ele fez os dois heredos e foi campeão. Ele levou, ele levou, para o carnaval brasileiro, esse sentido de reciclagem, né? Exatamente. Ah, exatamente. Coisa e me enganou muitas vezes. Do lixo fazia o luxo. É, ele me enganou muitas vezes. Eu pensava que era uma coisa super luxuosa e, a ver, não era. Ele sabia buscar artifícios, parecer luxo, onde havia, na verdade, era criatividade. Era originalidade. Ele realmente foi uma figura muito especial. Ele levou, ele foi o carnavalesco que fez... Aliás, eu não creio que nenhum fez tanto quanto ele, esse tipo de coisa. Mas que fez realmente aquilo que os locutores mais animados diziam, o maior espetáculo da Terra, ele fez. E um dos grandes momentos do Joãozinho 30 foi o Carnaval da Beija-Flor, onde se leva os mendigos ali para a Passarela do Santo. Aquele ano, aquele foi de chorar. Aquele ano, eu me lembro que eu estava trabalhando na televisão e aí me pediram para fazer o comentário, como sempre. E eu estava, literalmente, embarbacado. Eu me lembro que eu disse uma coisa que, se eu fosse diretor da televisão, me demitia. Eu disse, olha, eu não tenho palavras, não sei o que dizer. Porque eu estava realmente emocionado com aquilo. Você e o Brasil. E o Brasil. Depois eu vi que era um sentimento geral. Foi realmente sensacional. E foi ali, ele acabou com a história do luxo, né? Acusar o antes de só saber fazer Carnaval com dinheiro. Tinha esquecido os dois anos do Salgueiro. Mas, realmente, na Beija-Flor, ele teve recurso para fazer belíssimos Carnavais. E bem bonitos mesmo. E ele, o pessoal dizia que ele tinha que ter recurso para fazer os Carnavais dele. Ele mostrou que, com a pobreza ostensiva, ele pegava a beleza. Ele pegou a beleza ali, pegou a emoção. Tinha tudo o que ele gostava de proporcionar. Foi uma coisa gloriosa. Aliás, ele tem muitas vitórias, né? Pois é, você ia falar sobre esse legado. O que mudou a partir de Joãozinho 30? Você vê, ele começou, ganhou duas vezes, depois ganhou três em seguida e tal. Mas os melhores Carnavais dele, pelo menos os melhores, os Carnavais que mais me empolgaram, talvez, foram os Carnavais que ele não ganhou. Inclusive, na Beija-Flor, né? Um foi esse, né? Esse que ele perdeu por pouco. Dos urubus, ratos urubus. Dos urubus. E o outro de um Carnaval sobre futebol que ele fez. Porque você não ganhou do mundo, era uma bola. Você não ganhou do título, era esse. E que caiu um temporal no desfile. E aí eu vi... De 86. Eu sou capaz de dizer que talvez tenha sido o mais belo Carnaval da Beija-Flor. Porque a empolgação das pessoas... Mas que Carnaval bonito foi aquele. Mas não venceu, trouxe em segundo lugar também. E o que mudou na era Joãozinho Trinta? Que mudanças tão importantes ele trouxe para o Carnaval? Olha, ele... Bom, a ideia do espetáculo, né? Ele, por exemplo, ele percebeu que a arquibancada, por exemplo, do São Bório, as pessoas ficavam no alto. Aí ele fez a coisa lá no alto. Fez um Carnaval lá no alto, né? Das alegorias e tal. Isso ele percebeu. Ele foi o primeiro a perceber. Ele deixou vários, vários ensinamentos. Mas deixou... Acho que sobretudo foi a paixão que ele tinha pelo Carnaval, pela escola de samba, pela vida. O nu, ele introduziu no Carnaval. Foi. Foi uma coisa polêmica. Mas que ele foi um... Ele gostava da polêmica. Ele gostava... Eu diria que foi mais uma provocação do que uma solução. Eu não creio que ele precisasse mostrar o nu, né? A genitália, né? É, sem... Pra provocar excitações, alguma coisa sensual lá. Ele foi... Eu acho que foi muito mais uma provocação. Muito mais uma provocação. Ele... Como você vai ver, durante toda a carreira dele, a provocação... Ele quando foi pro... Pra Beja-Flor, o primeiro engenho do que ele fez, Aliás, muito bem feito, foi sobre o jogo do bicho. Que era uma coisa polêmica. Né? Você vê? Hoje nós estamos vivendo até problemas relacionados com o jogo do bicho. Ele fez um erro maravilhoso. Eu diria que foi o melhor estudo já feito sobre o jogo do bicho foi aquele. E além do que, era um homem que pensava muito no social, né? Ele teve um papel importante com as crianças de rua. Ele se comovia. Então... Ele se comovia com as crianças, inclusive na Beja-Flor. Na Beja-Flor, ele ensinou, criou mão de obra, né? Ensinou costureiras, sapateiros, chapeleiras. O que tinha de profissional pra trabalhar na escola de samba, ele fez uma espécie de escola na Beja-Flor. E fez, fez aquela escolinha com os meninos de rua. Ele tinha essa coisa. Ele era um patriota, aquele Vivo Brasil, que eu contei lá no início, era sincero. Só pra finalizar, se você pudesse sintetizar em poucas palavras o legado de Joãozinho Trinta, o que você diria? Olha, tem várias frases que eu posso dizer. Ele mostrou que a vida vale a pena. Ele mostrou que o carnaval é um momento de alegria e de arte. Ele provou isso. Ele provou que não há nenhuma incompatibilidade entre a beleza e a alegria. Que a beleza pode ser feita sem dinheiro. Ele deixou vários ensinamentos. E vai deixar saudade. E vai deixar saudade. Era uma grande figura. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Jornal das Vessas. Jornal das Vessas